Olá, nossa convidada de hoje nasceu em Blumenau em 1949 e desde menina gostava de ajudar pessoas. Na adolescência, já morando em Brusque, conheceu o professor de basquete Aldo, seu marido. Ficou viúva em 1985 e passou a ser mãe e pai dos três filhos. Se aposentou como assistente social da Companhia Telefônica de Santa Catarina e passou a ter mais tempo para se dedicar aos seus meninos. Um deles, Guilherme, que tinha paralisia cerebral, faleceu em 2007 aos 28 anos. Esta supermãe ainda arranjava tempo para estar presente nas andanças esportivas do outro filho, o nosso campeão de Roland Garros. Está à frente do Instituto Guga faz duas décadas e é incansável lutar pelos menos favorecidos. Com muita simplicidade e valores humanitários, se dedica ao atendimento a mais de 180 municípios catarinenses. E durante a pandemia, continuou firme no trabalho de articulação em prol da inclusão social. Eu converso hoje com Alice Kirten, também conhecida como Dona Alice e também como a mãe do Guga. O Mulher em Foco está começando. Com uma história marcada em prol da inclusão social aqui em nosso estado, Dona Alice Kirten nunca desiste fácil do que acredita. Prova disso é que desde que começou a pandemia, o Instituto Guga Kirten também se reinventou. Mesmo com as dificuldades impostas pela propagação do Covid e com atividades presenciais mais restritas, a instituição mantém o programa de fundo de apoio a projetos sociais e promoveu diversas ações solidárias para atender às centenas de famílias dos educandos. Com isso, foram realizadas doações de cestas básicas, produtos de higiene e limpeza, apoio psicológico e social, além de empréstimo de kits esportivos para que as crianças não ficassem paradas em casa. Seja bem-vinda, Dona Alice. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês. Nós que agradecemos. Mais um ano, estamos no segundo ano de pandemia e ano passado o Instituto Guga Kirten comemorou 20 anos e agora já estamos quase comemorando a maioridade absoluta no mês de agosto. Não teve comemoração e vocês esperavam que tivesse uma grande comemoração, tanto sucesso durante tantos anos do Instituto? Pois é. A gente sonhou tanto em 2019, construímos com tanto carinho essa programação para 2020, mas eu acho que a maior comemoração a gente tem que dizer que é estarmos vivos, estarmos vivos, estarmos saudáveis e podermos dar continuidade às nossas atividades. A gente não parou em nenhum momento. Então, eu acho que essa parte festiva fica para um outro momento, mas essa parte de agradecimento pela vida, pela oportunidade de poder beneficiar todas as nossas crianças e familiares, eu acho que é o nosso grande troféu do ano. Os primeiros meses de pandemia, no ano passado, eu imagino que vocês tiveram que fazer essa, se reinventar, não receber mais as crianças nos polos e ter toda uma criatividade, assim como todo mundo que está vivendo a pandemia, para poder fazer esse trabalho. Como foi, assim, a princípio? O que vocês pensaram inicialmente? Pois é, a gente parou, eu mesmo parei 10 dias, ano passado, em março só. Em abril, a gente já começou a funcionar. Por quê? Obviamente, não podendo dar continuidade aos trabalhos presenciais com as nossas 400 crianças e adolescentes, a gente começou a conviver com eles mais através de contatos telefônicos, enfim, de WhatsApp. E aí a gente começou a ver as dificuldades, logo, nos 15 primeiros dias, ou 20, já começaram a aparecer as dificuldades de falta de emprego dos pais, a falta de comida em casa, as próprias crianças algumas trabalhavam, enfim. A gente, então, logo no final da primeira quinzena de abril, nós já começamos a distribuir cestas básicas, semanais. Então, semanalmente, nós dávamos 150, 200 cestas básicas, até abril desse ano, durante um ano, demos essa quantidade por semana. Como fizemos? De uma forma muito legal, porque a gente não precisou ir comprar o alimento. A gente cadenciou mercados próximos à comunidade onde eles viviam, e as famílias podiam ir toda semana lá e adquirir 70 reais cada vez em alimentos. Aí eles podiam escolher alimento não perecível, outra semana carne, outra semana verduras, enfim. Então, a diversidade foi bem maior, porque aí você não precisa dar sempre o mesmo alimento, entendeu? E agora, a partir desse ano, a gente continua dando, mas aí, mensal. Às vezes, de três em três semanas, dependendo da necessidade levantada pelas assistentes sociais. Esse foi um trabalho. A gente continuou dando esse período todo, apoio psicológico, atendimento psicológico à família, aos educandos. Levamos kits de esporte, kits esportivos e leitura para as comunidades. Então, a gente elegia algumas famílias, entregava, na outra semana recolhia o material, higienizava tudo, outro dia entregava para outra família. E assim, para eles poderem, inclusive, entre si, brincar um pouco e ter um pouquinho de lazer com eles, com a família ou com os vizinhos. Então, a gente fez uma série de atividades assim, que deu para fazer. Alguns à distância, fizemos algumas aulas, inclusive online, fizemos as crianças fazerem apresentações e mostrar o que estavam fazendo e publicar. Então, houve um relacionamento bem grande. A partir de setembro, a gente começou a atender dentro do protocolo. Quando atendíamos 40 no período e 40 no outro período, no turno, a gente atendia seis em cada ambiente por hora. Ou seja, dentro da ACM, a gente tinha dois ambientes. Uma quadra punha seis, no outro botava outros seis. Então, eles ficavam meia hora em cada um, depois se trocavam e ficavam no outro grupo. E assim, a gente está, desde setembro do ano passado, com uma frequência incrível. E mesmo sendo em uma hora, em uma hora, eles tinham vontade e necessidade de fazer alguma coisa. Então, foi muito legal, porque a gente conservou muito as distâncias, os de máscara, a higienização, todo o protocolo, sabe? E não era em todo lugar que a gente ganhou essa abertura. Muitos lugares, por exemplo, a ACM, que eu acabei de falar até hoje, ainda não abriu. Mas a comunidade abriu um espaço. Então, onde a gente não conseguiu fazer dentro dos nossos ambientes conveniados, a gente pegou um ambiente da comunidade, uma praça grande que tivesse uma quadra, que tivesse um banheiro. E assim, a gente foi fazendo novas parcerias, sabe? Novas permutas. Um dos locais precisava muito de um lugar para almoxarifado. Aí a gente, em contrapartida, deu esse material para eles fazerem esse almoxarifado. Enfim, então foi uma relação muito boa, muito nova. As pessoas gostaram muito. Foi uma coisa diferente. A gente até criou um nome, GK Comunidade, porque era dentro do nada. A gente acabou fazendo um projeto. Mas o projeto acabou surgindo com toda essa criatividade. Quando a senhora fala em kit que emprestava para as crianças e depois as crianças ficavam com esse kit de leitura e esporte durante um tempo, higienizavam e passavam para outra criança, o que era? Era o rambuco? São raquetes, bola, raquete, jogos, livros, raquete de beat tênis ou raquete de tênis, entende? Enfim, tênis de mesa. A gente dava todos os equipamentos que a gente usa para nós atendermos, a gente fazia uma sacola bonita e entregava. Imagina a saudade que as crianças estão de estar com vocês e fazer as atividades. E podem também passar um tempo de maneira diferente, já que tem essa possibilidade. É o novo, normal, que dizem. Dona Alice, comparando o primeiro ano do Instituto, depois de 20 anos, imagino que passa um filme na sua cabeça. O que era o Instituto do primeiro ano e no vigésimo primeiro ano, agora esse ano? O que a senhora pontua de crescimento para o Instituto Guga Kirtem? Pois é, quando a gente criou, a gente achou que ia desenvolver um projeto, né? Começar com um projeto de seleção de projetos, na realidade, né? A gente faria seleção de algum projeto, de projetos dentro da área da educação especial. A gente pensou começar com isso. Enfim, a gente começou com esse, com esse campeões da vida que o atendimento das crianças, curso de cuidadores terapêuticos, e a gente foi inovando, trabalhando dentro das políticas sociais, participando de todos os conselhos de idosos, de crianças, adolescentes e tal, do deficiente. E assim a gente foi ampliando. E hoje, assim, às vezes eu me vejo e digo, meu Deus, tudo tão estruturado, tudo tão organizado, né? Convênios bem feitos, mais de 100 mil crianças, pessoas, aliás, atendidas, né? Já estamos em 187 municípios, temos projetos em 187 municípios. 560 projetos em 187 municípios, corremos eles duas vezes o estado inteiro, mas estou agora recomeçando a terceira vez. Aliás, esse também foi um projeto que não parou. O ano passado eu fiz visitas em toda a região ali do litoral, do litoral e a região de Brumenau, e esse ano fizemos a região do Planalto Norte, né? Ali a região de Joinville, Itanoinhas e tudo, porque quando a gente dá esse projeto, a gente financia o projeto que foi escolhido, enfim, os 30, 32 que são por ano, e depois, sempre há três meses depois, quando a obra deles é feita, ou é adquirido o que eles precisavam, a gente faz a visita técnica, com capacitação e tudo. E esse ano nós fizemos agora, o mês passado, né? Percorremos também de novo os 30 municípios e todas as APAIs. Então, a gente fica muito feliz de tudo isso estar ainda acontecendo, porque você implantar uma coisa e, de repente, o problema é manter. E nós estamos há 21 anos mantendo, nunca tivemos problemas. Já tivemos dois anos com mais dificuldade de captar, mas aí tínhamos guardado uma reserva, né? O próprio Guga, o grupo Guga Kirten também nos abasteceu por um período maior. Enfim, aí a gente ter os parceiros de tanto tempo, então, eu acho isso, assim, muito gratificante, porque mostra transparência, credibilidade, né? Eu acho que isso que é o bacana, né? E com isso a gente vai criando novas forças. Hoje, por exemplo, esse ano eu assumi a presidência da Federação Estadual das APAIs. Então, eu estou fazendo uma coisa que eu já trabalhava antes com todas as APAIs, agora também dentro de uma ótica diferente, uma de assessorar, outra, enfim, de financiar projetos, mas a gente vê, assim, o quanto que a gente já conquistou, o quanto que a gente já conseguiu transmitir e dar para as pessoas a quem a gente se propôs. São 20 anos, 20 anos bem vividos e bem trabalhados. Vamos chamar agora uma matéria, uma matéria sobre o Instituto Guga Kirten. Vamos lá? O Instituto Guga Kirten é uma associação civil sem fins lucrativos que desenvolve iniciativas esportivas, educacionais e sociais focadas na inclusão e transformação social de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. A trajetória de Guga no Tênis inspirou a família Kirten a criar a organização e desenvolver ações sociais em Santa Catarina. Quando eu vim para cá, eu tive uma oportunidade de ser mais feliz, porque eu era muito fechada e eu nunca tive muitos amigos. Quando eu vim para cá, eu me soltei, eu comecei a ser alegre, eu comecei a ser aquela pessoa que eu nunca fui. Comecei a fazer amizades novas, aprender novos esportes, oportunidade de viajar. Jogar tênis, jogar vôlei, ir na cultural e falar sobre poesias. E é muito bom ter as pessoas da minha idade, que são adolescentes, que me entendem também. Por exemplo, onde eu estudo, não tem uma biblioteca aberta. Aqui tem livros novos, que as pessoas podem conhecer. Cada vez mais eu estou melhorando, evoluindo. Então é muito, muito legal. No ano passado, o Instituto completou 20 anos. E durante esta jornada, mais de 100 mil pessoas foram atendidas nos programas sociais desenvolvidos pelo IGK. Para mim, que participei como educando do programa, está agora como educadora, eu consigo ter essa visão, porque nós levamos tudo o que aprendemos aqui para a vida, realmente. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, o Instituto Guga Kirten não deixou de estender a mão. A instituição promoveu diversas ações solidárias para impactar positivamente as comunidades que atende. E presenteou cada educando com o equipamento necessário para não deixar de praticar o esporte em casa. Eu sempre sonhei em realizar. Sempre acreditei que todo esforço é recompensado. E na minha vida, o que mais me realiza é compartilhar todas as minhas vitórias. E foi dessa ideia, compartilhar, que nasceu o Instituto Guga Kirten. Até hoje, o IGK atendeu e atende milhares de crianças e adolescentes em inúmeras ações sociais que enchem de orgulho toda a nossa família. Quando me pergunto qual o segredo de tudo isso, eu encontro uma resposta clara. O trabalho. Quando me questionam sobre o futuro, digo que os mesmos princípios que me levaram ao sucesso na minha carreira, como chegar ao topo do ranking mundial, me incentivam a encarar novos desafios além do esporte. Com isso, eu tenho plena certeza de que a determinação, a disciplina e o trabalho em equipe, que sempre me direcionaram no tênis, podem gerar os mesmos resultados fora das quadras. Esse é nosso desafio no IGK. Esse é meu sonho. Trabalhar em conjunto para um futuro promissor. E aproveito também para agradecer quem sempre acreditou em mim. Quero continuar semeando e, principalmente, compartilhando sucesso. Quando a gente vê uma matéria como essa, mostrando todo esse trabalho maravilhoso, eu imagino o quanto a senhora se sente feliz com tudo que a senhora acreditou e foi firme durante toda a sua vida. A Alice sempre foi essa mulher persistente e cheia de otimismo? É, tentei, né? Não digo que sou perfeita, não. Eu tento sempre levar as coisas para o lado mais positivo possível, né? E aproveito sempre arrumar um jeito de fazer, de atender, sabe? Assim, eu sou muito articuladora. Então, a minha grande missão é sempre articular as coisas. Nem sempre a gente consegue dar tudo, oferecer tudo aquilo que alguém está no momento pedindo. Mas a gente consegue articular. Uma força daqui, uma dali, uma outra instituição, enfim. E aí você faz as coisas acontecerem. Isso aí eu sempre tive, assim, muito como lema, né? Aliás, eu tenho um grande lema que é ser alguém para alguém. Eu acho que não faz sentido a gente viver aqui só pensando em si, no seu momento e no seu grupo, um pequeno grupo, né? Eu acho que a gente tem que ser alguém para um grupo maior. A gente tem que fazer uma diferença nos lugares que passa, né? Não significa que vai ser a perfeição, mas pelo menos deixar uma marca positiva, né? Uma marca de uma... Que as pessoas lembrem de ti dizendo, poxa, valeu a pena essa passagem, né? Então, eu sempre pensei assim. E essa oportunidade que a senhora citou, né? Muitas vezes apenas fazendo articulação. Acaba sendo mais fácil articular quando se tem a experiência e muitas vezes é o que a outra pessoa precisa. Mas, depois do intervalo, nós continuaremos conversando com a dona Alice Kirten. Até já! E seguimos o Mulher em Foco, conversando hoje com a presidente do Instituto Guga Kirten, dona Alice Kirten. No primeiro bloco, então, falamos desses 20 anos do Instituto, desse trabalho maravilhoso que cada vez está crescendo mais e como também o Instituto se reinventou, assim como todo mundo, durante a pandemia. E mesmo assim acaba criando novas frentes, novas formas de trabalhar. Que é essa coisa da internet, de ter acesso à pessoa mesmo ela não estando fisicamente próxima. Dona Alice, e na sua vida? Como tem sido essa pandemia, na vida particular, quando a gente muitas vezes não consegue estar sempre perto da família? Como a senhora se sentiu nesse primeiro ano de isolamento? Pois é, no início, né? É tão interessante porque eu tenho uma pequena chácara em Santo Amaro, em Caldas. E aí, sempre, todo final de semana eu vou pra lá. Então, lá eu me sentia livre, né? Claro, no ar livre, barulhinho do riacho da cachoeira, né? Então, eu disse, meu Deus, que delícia ter esse espaço aqui pra eu poder ficar. Porque fazia pouco tempo que eu tinha comprado, alguns meses só, quando veio a pandemia. E aí, sempre eu trago a água pro meu... Pra todos os meus filhos, aquela água ter uma alda, fonte e tal. E aí, quando eu trouxe a primeira vez, me chamou a atenção, que meus filhos, mãe, tu não vem aqui, não vem ali. Eu disse, não, mas eu não preciso entrar, não preciso estar com vocês. Eu deixo no pé da escada e vocês vão lá e pegam, né? Então, foi muito engraçado a primeira vez. Eu deixei no degrau, aí o meu filho olhava de cima. Aí, as crianças... De repente, veio um dos netos, o de 11 anos, veio correndo, me deu um abraço e saiu. Foi muito engraçado. Mas parecia, assim, que a gente tava cometendo um ato criminoso, né? Uma coisa tão diferente, é. Mas aí, eu fui acostumando e aí fomos indo, fomos abrindo devagarinho, sempre ficando meio longe e tal, mas não. Aí, quando queriam ficar comigo, mais iam lá, aí que era mais aberto. E, no fim, a gente acaba se envolvendo com outras famílias. Mas você não precisa... Você pode fazer as coisas, né? Mantendo uma distância, tudo, né? O não estar junto não significa que você tem que estar trancado em uma casa e o outro em outra casa, né? Isso é que, às vezes, eu me questionava. Eu disse, olha, se eu saio protegida ou vou à rua, não preciso estar encostando nas pessoas, mas eu posso estar fazendo uma caminhada, quando eu vejo que tem muita gente através da sua rua. Enfim, a gente tem saída. É que a gente é muito, assim, 8,80, né? Você tem que adaptar as coisas ao seu ritmo, né? Não significa que você saindo à rua ali, em cinco minutos do ar, você vai pegar ali o vírus também. Não é assim, né? E foi se adaptando, né? Eu fui me adaptando e aí fomos indo. Então, na realidade, eu fui mais ao encontro que era mais velha do que eles. E os netos morrendo de saudade. São quantos netos? São seis no total, né? São seis ao seis, né? O Nandalice disse que a senhora é muito boa em trabalhos manuais, é verdade? Mas também não é uma cozinheira maravilhosa. Ah, isso sim. A gente aprendia, né? Quando era pequena, 8 anos, 9. Já tinha que fazer um tricô, um crochê, bordados, né? E continua fazendo? Então, eu sempre faço. Eu sempre faço um crochê, um tricô, toco o piano, né? Vou um pouco para a cozinha. Como eu saio o dia inteiro, então, não tenho tempo para fazer uma coisa só. Mas a gente faz e tudo um pouco, né? É bom, né? Fazer muitas coisas, né? Muita gente não sabe também que quem jogou tênis na família muito antes do Guga foi a senhora, né? Com quantos anos começou a jogar tênis e por que parou? Eu tinha 9, 10 anos quando eu, inclusive, fiquei... Nós ficamos campeãs de dupla de um torneio estadual, né? E eu e mais uma amiguinha em Brusque. E aí, depois, eu acabei desenvolvendo muito o lado direito. E, na época, não se falava muito em fisioterapia, né? Eu acho que, na época, eu tenho 72. São quase 62 anos, né? Imagina? E aí, eles me sugeriram, o médico, que eu praticasse esporte com as duas mãos, né? Então, eu comecei a jogar também vôlei, basquete, mas aí já era um pouquinho mais adolescente, né? 16, 17. E aí, eu acabei conhecendo o meu marido, que era o professor da basquete. O professor, então, que era o Aldo. Você acabou conhecendo o seu professor, né? Um pouquinho mais velho, então. Hoje em dia, diria-se que era um assédio moral, né? Isso. Olha como é a vida, né? O esporte sempre levando a Dona Alice para alguma vitória, para alguma mudança de vida. E foi o esporte ali que fez a senhora conhecer o seu marido. Aí tiveram três filhos, a senhora ficou viúva, cuidou dos filhos com algum auxílio, mas sempre firmemente trabalhando na Telesp como assistente social. e os filhos foram crescendo. Seu grande parceiro, o filho Guilherme, acabou falecendo aos 28 anos. E aí vem a pergunta. A senhora teve duas perdas grandes depois da perda do seu marido, Aldo, em 1985. Depois foi a perda do Guilherme e da sua mãe. Como a senhora lidou com isso? Pois é. Com o marido foi, assim, um choque, né? Se bem que eu, desde adolescente, novinha, eu tinha uma intuição de que eu ia ter um filho com deficiência e que eu ia ficar sozinha muito cedo, que eu tinha que me preparar para isso. Não sei porquê, nem como, não sei. Eu sei que, interiormente, a gente acaba se preparando, né? Então, eu sempre tive um trabalho, eu sempre soube como lidar com o dinheiro do meu trabalho, né? E, enfim, já estava acostumada, a gente tinha dividido as despesas, eu que fiquei com a casa e o meu marido ficou para investir um pouquinho mais, a gente poder construir a nossa casa, conseguirmos construir também, foi o que deu, né? Assim, mais do que isso, não deu. E aí eu levei primeiro um susto, porque primeiro que eu fiquei sem um modelo masculino, porque o meu pai nos deixou, a minha mãe, quando eu tinha três anos. Depois eu fiquei viúva cedo e fiquei com três homens, eu fiquei um pouco preocupada de não poder saber educar com firmeza, né? Três homens e não ter nenhum modelo masculino assim, né? E, mas, tive uma felicidade muito grande, meus filhos nunca brigaram, nunca, não sei o que é uma adolescência ou aborrecência, não sei, porque tudo convivia com a maior harmonia, sabe? Eu acho que a gente se uniu de tal forma que tudo foi conduzido muito bem. Bem, aí depois os mais velhos, então, já foram seguindo sua vida e aí eu tive, fiquei com o Guilherme, que era a minha companhia. Quer dizer, quando eu perdi o Guilherme, eu fiquei bastante sem chão, porque aí você parece que perde um pouco o senso da utilidade, assim, né? Sua utilidade, você fica meio inútil. Mas também foi muito rápido, a saudade existe sempre, mas muito rápido essa sensação de inutilidade, porque a minha mãe já começou a precisar de mim. Então, eu ia todo final de semana para Balneário Camboriú, praticamente um ou outro no mês que eu não ia, mas normalmente ia sempre. E ficava com ela os finais de semana, durante a semana, então, já com o Hugo, na sua carreira, a gente conseguiu dar uma cuidadora para ela, ela nunca quis morar aqui comigo, né? E aí eu ia para lá. E aí eu ainda tinha um elo, né? Então, quando eu perdi a minha mãe, aí parece-me que caiu o chão mesmo, aí eu fiquei sem ascendentes, né? Eu fiquei sem ninguém, não tinha mais a minha história, né? Parece que a minha história tinha que continuar daqui para frente, eu não tinha mais nada para me ligar, vou ligar para a minha mãe. Nós nos falávamos todos os dias, né? No mínimo duas vezes. Eu de manhã, ela ligava, ou ela de manhã, e eu à tarde, de noite, sempre nos falava. Então, a gente tinha um contato muito grande, né? Porque eram só nós duas. e então ali me abalou, assim, bastante até hoje, sabe? Eu sinto... E eu ainda tenho um tio de 92, que é irmão dela, que eu continuei cuidando. Então, eu também vou ainda de... Eu vou de três em três semanas, porque ele também tem... Eles têm cinco filhas, mas eu vou de três em três semanas, é o meu fim de semana, fico também lá com eles, né? Mas, assim, eu perdi um elo muito grande que eu tinha com a minha mãe, sabe? Porque essas coisas que a gente só fala com mãe, assim, mesmo a mãe idosa, já nem querendo mais, a gente nem contava mais os problemas, mas é mãe, né? E a senhora é filha única, né? Uma família pequena, eu imagino. E aí, depois, tem esses três filhos, esses seis netos, eu imagino também que a vida dá essa volta e a gente entra numa outra etapa da vida. e voltou sempre a sorrir. A senhora passa muita força, né? Nas suas decisões, na sua vontade de viver, no seu carinho com as pessoas. E dizem que a gente nunca deve parar de sonhar. O que a Dona Alice sonha? Ai, pois é. Olha, eu primeiro queria dizer que aí eu preenchi meu tempo com trabalho, muito trabalho. Em vez de diminuir, né? Mais trabalho. Você não vai cinema, não vai nada, não vai... Eu trabalho, eu gosto, né? Eu gosto muito de visitar as pessoas, eu gostava, eu gosto muito de acompanhar doentes terminais no hospital, né? Às vezes, nem conhecendo, mas eu gosto muito de acompanhar as famílias que ficam naquela espera, sabe? Eu sempre, até comento, às vezes, com o Padre Wilson, e ele diz, e ele, assim, me incentiva bastante. Ele diz assim, Dona Alice, isso é um papel muito importante. Eu disse, meu Deus, Padre Wilson, parece que quando eu chego num lugar ou alguém me diz, ó, lá tem uma pessoa assim, não dá que um pouco essa pessoa se vai e aquela família precisa de mim e aí eu tô envolvida em tudo com aquela família. E é bem assim, sabe? É uma coisa que me faz muito bem, assim, porque como eu já passei por muitas perdas, eu vejo o quanto é doído e quantas vezes eu fiquei sozinha nessas perdas, entende? Então eu vejo, assim, o quanto que a gente é importante auxiliar alguém numa perda dessa. E eu me presto muito a isso por amor mesmo, sabe? E esse trabalho que a senhora faz para o CVV, né, que é através de telefonemas, como funciona? Eu atendo também o 188, né, que é o Centro de Valorização para a Vida, aí você tem um plantão de quatro horas, né, ou mais, quatro horas no mínimo, e você atende as pessoas, né, escuta, é uma escuta compreensiva, você faz um papel de escuta compreensiva, né, conversa, algumas coisas e tal, mas não orienta nada para a pessoa, muito pelo contrário, faz com que ela se ache, né, você faz de tudo para que ela encontre o prumo dela, então você, nesse momento a pandemia aumentou bastante, né, com pessoas muito depressivas, pessoas muito angustiadas e tudo, então às vezes ter alguém que te ouça, que você pode falar de tudo anonimamente, você não sabe quem eu sou, eu não sei quem é a pessoa, é muito bom isso, sabe? E muitas vezes basta tão pouco, né, alguém que escute a gente, né, através do telefone, que possa falar, que maravilha, hein? Isso tudo faz parte desse meu sonho, assim, eu não tenho grandes sonhos diferentes, sabe? Meu sonho é continuar podendo transmitir alguma coisa boa para as pessoas, eu sempre digo, é ser um instrumento de paz, né, eu acho que se a gente se propõe na vida a ser um instrumento de paz para as pessoas, a gente se propõe a tudo, seja na escuta, seja na doação, a gente está se propondo a que as coisas fiquem em harmonia e em paz. Dona Alice, para encerrar, né, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para todas as pessoas, para todas as pessoas, está sendo tão difícil passar por esse longo período de pandemia, e o que a senhora diz, assim, de conforto para os seus amigos e familiares, para os seus netos, filhos, isso vai passar, mas o que mais a senhora pode deixar para encerrar? Aproveito já, agradeço a oportunidade. Pois é, eu vejo que, apesar de tudo, a gente tem que ter muita gratidão, né, eu acho que às vezes a gente esquece muito, sabe, dessa grande prece que é a gratidão, né, o sair esse muito obrigado de dentro de ti, né, quando você acorda, olha a luz do dia, vê que os olhos abriram, você escuta, você ouve, você fala, você está numa cama, né, você tem roupa, tem comida, olha para fora, e tudo isso é gratidão, e o resto, a gente tem que ter paciência, resiliência nesse momento, mas isso não significa que você tem que ficar infundado em algum lugar, né, você tem que se, você tem que chamar alguém se você precisa, você tem que se propor a fazer alguém, a fazer alguma coisa se você é mais jovem, né, basta olhar um pouco para o lado e ver as coisas, às vezes não, mas eu não quero me expor ainda, mas eu vou ajudar de outra forma, então procurar ser útil, né, mas tudo primeiro começa com a gratidão, eu acho que a gratidão acima de tudo é um instrumento que te deixa muito tranquilo, muito em paz, e muito acreditando no amanhã, né, porque agradecendo o dia de hoje, você vai acreditar no amanhã, né, igual, melhor, se a gente pudesse adivinhar quem seríamos nós, né, mas pode ser que seja pior, enfim, mas você tem que acreditar, você tem que ter fé, esperança, eu acredito muito nesse meu Deus que está dentro de mim, sabe, nessa centelha divina da qual eu fui feita, né, então o Deus está aqui nas pessoas, e para mim a religião é a vida, então se eu não sei lidar com esse Deus que está nas pessoas, eu também não sei lidar com religião, né. Muito obrigada pelas palavras, então agradecer, viver um dia de cada vez e saber o porquê estamos aqui, né, para servir ao próximo, muito obrigada pela entrevista, agradeço muito. Obrigada também, tudo de bom para todos, fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.